Boa noite, professor. Para a gente começar, é uma pergunta do Jorge Bruno, do Portal Show de Esportes. Luiz, hoje a sua equipe teve uma grande dificuldade de criar chances de gols. Quais pontos você gostaria de classificar para Fortaleza com esse empate em casa? Sem dúvida nenhuma, tivemos bastante dificuldade, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que a equipe do 13 se postou bem, foi superior a nós, não conseguimos realmente criar. Fizemos um primeiro tempo muito abaixo daquilo que a gente esperava, mas acredito que o segundo já foi bem melhor, a gente já criou mais situações e poderíamos até ter saído vencedor do jogo. O Charles Gaspar, da Express FM, pergunta se seria melhor entrar com o time principal. O time principal do Fortaleza são os 30 jogadores, a gente vem numa temporada típica, os jogadores sem férias, e a gente sempre tem entrado com o que tem de melhor. A gente consulta o departamento físico, o fisiológico, e os que estavam no momento mais inteiro para o jogo, é esses jogadores que a gente entrou hoje. E quem representa o Fortaleza, quem está no grupo do Fortaleza, pode se considerar titular. Então, a gente tem que usar todos e temos satisfeito com o grupo. O Robson Cardoso, da Web Rádio Voz do Repórter, ele avalia que a falta de criação com objetividade foi nítida, segundo ele. Melhorou após algumas alterações, mas sem surtir muito efeito. E aí ele pergunta, o que de fato, na sua visão, faltou para a vitória? Não, sem dúvida nenhuma, no primeiro tempo a gente criou muito pouco, né? Muito pouco, a equipe marcou bem, o adversário também tem méritos, mas a gente sabe que não conseguiu fazer um bom primeiro tempo, criar situações de gol. No segundo tempo, o adversário com vantagem ficou muito fechado. Também eu acredito que a gente criou, entramos pelo lado, entramos pelo meio, mas não conseguimos concretizar em gol. E o futebol é assim mesmo, nem sempre as coisas ocorrem como a gente quer. Então vamos trabalhar, acredito que estamos no caminho certo, estamos numa reestruturação de equipe. Eu acho que quando ganha, como o professor Endes fala, nem tudo está certo. E quando empata, não deixa de ganhar, também nem tudo está errado. A gente está com consciência bem tranquila daquilo que está fazendo. Os jogadores também sabem aonde eles querem chegar. Então vamos com tranquilidade e continuar o trabalho. O Anderson Azevedo, do Futebolês, ele afirma que o time foi escalado hoje já pensando nas decisões que o time terá na próxima semana. E ele pergunta, a evolução que a equipe teve com as mudanças prova que o time realmente está numa evolução e já preparado para a primeira decisão do ano contra o Caxias? Eu acho que, como eu te falei, o grupo do Fortaleza é 30, nós temos esses dias para trabalhar ainda, né? A equipe, claro que a gente já tem mais ou menos em mente aquilo que vai fazer, né? Mas o importante, como eu falei, é que a gente está podendo usar todos os jogadores, todos fazem parte do grupo, todos estão tendo oportunidade, entendeu? A gente sabe como vamos jogar lá em Caxias e com certeza, para nós passar, claro que a gente tem que jogar muito mais do que o jogo hoje. A gente tem consciência disso, tem que produzir mais, né? Mas como eu disse, nem sempre as coisas acontecem. Então vão ter tranquilidade, vão ter calma, trabalhar esses dias que antecedem o jogo aí. E vocês podem ter certeza que o Fortaleza vai muito forte lá, para se Deus quiser conseguir a classificação. O Luiz Eduardo, da Verdinha, ele avalia que o time hoje atuou de forma bastante modificada, né? E diz que o Fortaleza encontrou dificuldades e acabou saindo sem vencer o 13. E ele pergunta, como você avalia a atuação especial do trio de ataque, Romarinho, Alicão Paulista e Osalto? Cara, nem sempre a gente consegue vencer os nossos adversários, né? E em relação a modificar a equipe, é como eu te falei, nós colocamos hoje aqueles que a gente tinha, que estavam mais inteiros, né? Para o jogo de hoje, entendeu? E em relação à avaliação de jogadores, isso a gente faz internamente, né? Como eu te falei, a gente está satisfeito com o grupo que tem, eles têm trabalhado bem, né? Temos buscado cada vez evoluir mais. E com certeza, né? No segundo tempo, acredito que demos uma evoluída, as mexidas deram certo, entendeu? Mas isso faz parte do jogo. Nem sempre o time que começa, às vezes, consegue render tão bem assim. Às vezes, através de trocas, as coisas melhoram. Isso aconteceu hoje, no segundo tempo. E acredito, como eu falei, o mais importante agora é a tranquilidade, cara. Não tem terra arrasada, empatamos com 13, é uma boa equipe, vem fazendo um bom campeonato aí. Então, não tem nada de anormal. O Aloysio Lima, da Rádio Assunção, questiona que se, depois de quatro jogos na temporada, dessa temporada, né? De 2021, que foram feitos rodízios. E pergunta se para o próximo jogo contra o Caxias, vocês vão extrair o melhor desses jogos para definição dos 11 iniciais. É, com certeza. A gente acaba, como eu te falei, a gente colocando o que tem de melhor, né? Devido à situação, à parte física do jogador. Mas a gente faz uma análise também, né? Dos quatro jogos, daqueles jogadores que jogaram cada partida. E a gente já tem em mente, né? O Enderson já sabe, mais ou menos, juntamente com a comissão técnica, aquilo que a gente planeja, se Deus quiser, para o jogo de Caxias. Para encerrar, tá? O Ronald Pinheiro, da Rádio Santana FM, ele avalia que o time jogou uma partida diferente em cada tempo. Mas no segundo, o time evoluiu. E na hora da evolução, houve alterações que acabaram surtindo um certo efeito. Mais longe do esperado? Ele pergunta. Não, concordo com ele. Primeiro tempo foi muito ruim. Eu acho que é a pior partida do Fortaleza, né? Nessa temporada. É muito abaixo daquilo que a gente pode render. Nos segundos, as alterações, né? Já começamos, no segundo tempo, melhora. A equipe deles também, né? Já se fecha mais. Automaticamente, a gente perderia mais para cima deles mesmo. E tentamos, né? Eu acho que conseguimos criar, melhoramos. Mas tranquilidade, cara. Eu acho que tranquilidade. A gente sabe onde quer chegar. A gente tem trabalhado para isso, né? Os jogadores estão conscientes. Foram conscientes também que não fizeram um bom primeiro tempo, né? Mas isso são coisas do jogo também. E a gente tem que ver que a gente não joga só os 11. Tem 11 lá do outro lado que também tem méritos.